Eu Quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu quero Tchu Eu quero chu-tchá-tchá, chu-tchá-tchá-tchá-tchá